É teu passado ao virrubo, motivo de festa em nossos corações. O teu presente te estudo, trazendo a torcida com alegres emoções. Coronado de ases celeiro, tem máscara e cintilão, nos céus em azul. Viva o Brasil inteiro, o clube do povo do Rio Grande do Sul. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Nervas, apagas, distantes, ventos relevantes, vintes a brilhar. Olhe o som de sujo amanhã, adiou o som de luz, caro rio. Serve com uma senha de vitórias, colorado das flores, orgulho do Brasil.